ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Passageiros e trabalhadores pedem socorro. Onda de assaltos em coletivos da capital assusta. Candidatos do concurso da Seduc vão ao TCE pedir anulação do certame depois de suspeita de fraude. Hoje, pai e filho reagem a assalto e são baleados no Japiim, zona sul da capital. Manaus registra 75 novos casos de sarampo. E ainda aumentos de casos de malária colocam três municípios em situação de emergência no interior. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com um pedido de socorro de passageiros, cobradores e também motoristas de ônibus. A insegurança aumenta a cada dia. Assaltos se repetem e nada acontece. Só este ano já foram registrados quase 2 mil assaltos a ônibus. A linha 560 na Zona Norte é a que mais registra esse tipo de violência, que deixa traumas em famílias inteiras e tira vidas. Difícil é encontrar quem ainda não tenha sido assaltado dentro de um ônibus. Outros sete assaltos que eu peguei foram no coletor 053, que era Novo Aleixo T3, onde eu peguei sete assaltos. Acho que todo mundo do sistema de transporte coletivo já foi assaltado. Quem trabalha no transporte público de Manaus tem que conviver diariamente com a criminalidade. A gente fica meio assim, traumatizado, a gente fica um pouco assim, receio de não querer trabalhar, mas fazer o que? Nós temos família, né? A gente tem que trabalhar para sustentar nossas famílias, entendeu? Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Manaus, quase 1.500 assaltos a ônibus foram registrados até junho deste ano. No ano passado foram 3.800 ocorrências, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Uma violência que causa prejuízo financeiro e o pior, tira vidas. No ano passado foram 3.800 ocorrências. O ano passado foi mais de um milhão de reais de prejuízo e também o mais grave é a perda de vidas e o afastamento. Nós temos um número de trabalhadores afastados por trauma decorrente desse tipo de crime. A última morte no transporte coletivo de Manaus aconteceu aqui na entrada da Cidade Nova, no último dia 14 de junho. O motorista Francisco Araújo, de 51 anos, foi baleado durante um assalto na linha 450. Esta é a linha mais assaltada de Manaus, segundo o Sinetran. Só este ano ela sofreu 80 ações de bandidos. Quase todas as pessoas que pegam este ônibus já foram roubadas. Você já foi assaltada alguma vez no 560? Isso. Já, uma vez já. Duas vezes já. Eram nove da noite quando embarcamos em um ônibus da linha 560. Vamos acompanhar parte da viagem com a cobradora Jaqueline e o motorista Samuel. A linha 560 é uma das mais longas de Manaus. São 71 quilômetros de uma viagem que sai do Terminal 4, no Jorge Teixeira, passa pelo Nova Cidade e Santa Etelvina, na Zona Norte, e segue pela Avenida Torquato Tapajós e Constantino Nery até o centro de Manaus. Nosso motorista já foi assaltado 12 vezes e aprendeu a lidar com os assaltantes. Geralmente a gente percebe a presença dele dentro do carro, mas aí não tem nada o que fazer. Se for contrariar ele vai ser pior. A gente trabalha aqui todo dia, tem que pensar positivo para dar tudo certo. Jaqueline é uma das poucas trabalhadoras da linha 650 que nunca foi assaltada. Todos nós trabalhadores que viemos trabalhar nessa linha, a gente vem apreensivo e pedindo a proteção de Deus, né? Somente ele pode nos livrar de tudo o que pode acontecer com a gente, não só nessa linha como todas as outras, né? O Antônio pega os 650 há um ano e também nunca foi assaltado. Vocês consideram uma pessoa de sorte? Sim, por essa linha ser a mais assaltada de Manaus, sim. Esse é um dos trechos mais perigosos da viagem da linha 560 entre o Cidade de Deus e o Nova Cidade. É aqui que acontece a maioria dos assaltos, principalmente à noite. O governo tentou coibir os crimes a ônibus com soluções tecnológicas. Em abril lançaram este aplicativo para ser usado como um botão do pânico. A SSP garante que já foi usado mais de mil vezes. Mas nas ruas, ninguém conhece o APP. A senhora conhece esse aplicativo para casos de assaltos, acionar a polícia? Não, mano. Não conhece? Não. Nunca ouvi falar. Sério mesmo? Sério. Nunca ouvi falar, não. Nunca mesmo? Primeira vez agora. E o senhor disse que ele já tem um mês que foi lançado pelo governo? Mas não divulgaram, não estou divulgando agora. E se depender dos trabalhadores do transporte coletivo, o aplicativo vai permanecer sem uso. Afinal, é a vida deles que está em risco. O pessoal anunciou um assalto com arma, com faca. O pessoal não vai ter atitude para tirar o celular. Ninguém usa isso, não. E a gente continua falando de insegurança, porque a sede da Defensoria Pública do Estado foi assaltada na madrugada desta segunda-feira. Os assaltantes arrombaram as portas do prédio e levaram computadores e materiais de expediente. É o terceiro assalto só este ano. Os prejuízos passam dos 50 mil reais. Em Parintins, a PM tem enfrentado dificuldades para evitar a entrada de armas no município. Elas acabam sendo usadas nos assaltos que acontecem na ilha. Nesse fim de semana, foi apreendido um armamento com as iniciais de uma facção criminosa aqui do Estado. A arma estava em poder de Roneilson Silva e Silva, 23 anos, o Mãozinha, que, segundo a polícia, é a pessoa de confiança da facção para guardar as armas enviadas de Manaus. Estou sendo acusada de associação criminosa, mas eu não sou isso não, senhor. Eu estou doente. Você veio do meu estado e eles estão me acusando. Por que te acusaram? Não sei, senhor. Estava em casa, doitado, e só acordei com as polícias em casa. Há algum tempo, a Polícia Civil e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar investigam a entrada de armas de fogo aqui em Parintins. A apreensão da última arma confirma a tese da investigação, segundo a qual, são as facções criminosas de Manaus que estão enviando armamentos que são utilizados nos assaltos aqui em Parintins. A gente tem informações, realmente, de que, constantemente, essas facções criminosas tentam colocar as armas deles, distribuir as armas para os interiores, de forma a que aumente a pressão, aumente o roubo, aumente o furto, e que eles consigam, com esses roubos e furtos, dar andamento a todo o seu processo de tráfico de drogas, a venda de drogas, tudo isso em decorrência do tráfico. A sigla do crime organizado é a confirmação de que é a facção que comanda o tráfico de drogas em Parintins. Uma embarcação de madeira de pequeno porte pegou fogo na madrugada de hoje em frente à orla de Itacoatiara, no rio Amazonas. O barco afundou minutos depois do incêndio. Os bombeiros precisaram da ajuda da marinha para ir até o barco. Eles também não conseguiram identificar o nome da embarcação e ainda não há informações sobre mortos ou feridos. Daqui a pouco, candidatos tentam a anulação de concurso da Seduc no Tribunal de Contas do Estado. É o que você vê depois do intervalo.